Acionando agora o Divino Rufino aqui no Balanço Geral, o Divino está acompanhando uma operação da polícia, né, policiais da DENARC, que é a delegacia de narcóticos, que descobriu um verdadeiro sistema de delivery envolvendo aí a entrega de drogas. É isso, bom dia pra você, Divino Rufino. Isso mesmo, Loares, bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Loares, chamou a atenção da polícia goiana o nível de organização dessa quadrilha que atuava na venda de drogas em Goiânia e também na região metropolitana. Essa quadrilha era dividida em dois núcleos, Loares, um núcleo responsável por receber os pedidos de droga via WhatsApp e o outro núcleo que fabricava e distribuía a cocaína. Goiânia, 13 pessoas presas na operação diz que cocaína. Vamos conversar com o delegado Hudson Benedetti, da Delegacia de Repressão a Narcóticos, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação. Delegado, como é que vocês chegaram até esses criminosos? Boa tarde. Boa tarde. Iniciou essa investigação com a prisão dos entregadores cerca de três meses atrás, né, quando ele realizava aí a entrega de uma poção para um usuário. Nessa ocasião foram localizadas cerca de 100 porções de cocaína. Ele confessou que era traficante e indicou qual que seria aí o telefone do patrão dele. Essa quadrilha tinha uma central onde elas recebiam, onde os criminosos recebiam os pedidos de droga via WhatsApp. Essa central funcionava numa casa, no Moinho dos Ventos. Somente clientes cadastrados poderiam comprar com eles, é isso? Exatamente. Cerca de dois mil clientes cadastrados, eles só aceitavam o pedido desses clientes para evitar justamente a ação da polícia. Fora isso, identificou-se que na casa cerca de 200 chips aí telefônicos para fazer a mudança do WhatsApp. Foram cumpridos hoje pela manhã vários mandados de prisão, né, 11 prisão temporária, duas em flagrante e também busca e apreensão. O que vocês apreenderam que vai ajudar aí na continuidade das investigações? Exatamente. Foram apreendidos vários celulares, né, nessa central tinha cerca de três apreendidos celulares. Vocês vão conseguir agora, a partir daí, identificar quem seria o chefe da quadrilha. E também identificamos aí o laboratório, que tinha cerca de 415 porções prontas para entrega. O prejuízo para essa quadrilha foi grande, então? Exatamente. A alçada aí cerca de 215 mil reais, tendo em vista cada porção é vendida por 50 reais aqui em Goiânia. Dentre os presos, delegado, vários já com passagens por tráfico, inclusive um deles usando tornozeleira eletrônica. Exatamente. Aí cerca de quatro integradores já tinham sido presos, inclusive em flagrante, fazendo tráfico de cocaína aqui em Goiânia. Fora isso, também tinham alguns presos com prisão por passagem por roubo, por tráfico e também receptação. Chama a atenção da polícia, como eu disse, o nível de organização dessa quadrilha, né, delegado? Exatamente. Eram dois núcleos bem separados, né, aquele que recebia os pedidos e aquele que comandava o chefe dos entregadores. Fora isso, também, os próprios entregadores que faziam essa distribuição. Delegado Hudson Benedetti, da Delegacia de Repressão a Narcóticos, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Oluares, a Record TV Goiás acompanhando desde o início da manhã a chegada dos presos aqui na Denarque. Agora há pouco nós conseguimos registrar eles sendo conduzidos também, conduzidos, né, são 13 no total. E a gente vai continuar acompanhando as investigações e trazendo aí todos os detalhes para os nossos telespectadores. Olha, era um esquema grande, né, Divino? Porque se tinham ali 2 mil clientes cadastrados, isso significa que tinha um volume de vendas muito grande. Esses entregadores, eles se passavam por entregadores via aplicativo? Como é que os entregadores agiam para levar a droga até o consumidor, Divino? Tá ligado? O Oluares perguntando como é que era feita a entrega. Era através de motoboy, né? Exatamente. Os motoboy se passavam por entregadores de aplicativo de entrega de comida, né, para disfarçar aí a questão da atuação na Polícia Militar. E aí eles faziam essas entregas se passando por entregadores de comida. Na verdade, eles estavam entregando, na verdade, cocaína. Oluares? Obrigado, Divino. Olha aí, se passavam, né, chegavam ali nos endereços, era como se você tivesse pedido uma comida através de um aplicativo. Na verdade, eles estavam entregando drogas, muita gente envolvida aí nessa história. Obrigado.